A fechadura eletrônica é um equipamento de segurança e praticidade para casas, escritórios e empresas. É possível adquirir modelos com leitura biométrica, leitura de tags e senhas numéricas. Além de contribuir para a sua segurança, uma fechadura eletrônica também pode facilitar a sua vida, já que a maioria dos modelos não exige o uso de chaves. Mas antes de irmos para os melhores modelos, você precisa saber como escolher a fechadura eletrônica ideal para você. Toda fechadura eletrônica cumpre sua função principal, que é trancar e destrancar uma porta eletronicamente. No entanto, existem diversas opções e é preciso escolher aquela que atenda melhor às suas necessidades. Veja agora algumas tecnologias de abertura mais buscadas atualmente no mercado. A primeira é a tecnologia de senha. É o método mais prático e comum, pois o número de usuários é ilimitado. Já a tecnologia de cartão de proximidade é um método comum, no qual você usa o cartão como uma chave para abrir a porta. Outro método é o de tag, no qual pode vir um chaveiro ou adesivo para colocar em um objeto como o seu celular e assim abrir a porta. Já a tecnologia de biometria permite que você abra a porta usando apenas a sua impressão digital. Agora o último método é o de aplicativo, no qual você pode abrir a porta usando um celular ou um computador. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compra toda semana para você. Para fazer esse vídeo, nós levamos em consideração as avaliações dos compradores, tecnologia e preço. Intelbras FR-101 Intelbras FR-101 Se você está em busca de um modelo com senha, essa é a melhor opção. O modelo é um dos mais vendidos atualmente para o uso residencial. Ela é simples e apresenta uma boa relação custo e benefício. Registra até 4 senhas diferentes, de 4 a 12 dígitos. É uma ótima opção para quem quer uma fechadura simples, mas pode ser básica demais para quem quer tecnologia. Ela conta com travamento automático e dispara um alarme na tentativa de invasão. Há também a função não perturbe, que só permite a abertura por dentro. Em caso de emergência, é possível usar uma bateria para digitar a senha. O modelo é vendido entre R$ 460 a R$ 490, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, a fechadura eletrônica conta com R$ 1.060 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de R$ 4,9 de R$ 5, sendo que 98% das avaliações foram positivas e apenas 2% foram negativas. Como ponto positivo, a maioria dos compradores elogiaram a facilidade para instalar a fechadura. Além disso, elogiaram o design da fechadura. Já como ponto negativo, alguns compradores não acharam totalmente segura. Samsung SHAS 1321 Se você está em busca de uma fechadura com várias opções de abertura, essa é a melhor opção. Seu modelo compacto abriga diversas funções modernas, como modo anti-roubo, funções anti-spy e modo privacidade. Ela registra uma senha com até 20 cartões de proximidade e dois chaveiros, tags ou adesivos. Também é possível fazer uma dupla autenticação, usando a senha e depois encostando o cartão ou tag. Ela também tranca sem o acionamento manual. É uma boa opção para quem procura uma fechadura sobreposta, com design moderno e funções básicas, que trazem mais segurança. O modelo é vendido entre R$ 809 a R$ 999. Atualmente, a fechadura eletrônica conta com 63 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de R$ 4,6 de R$ 5, sendo que 90% das avaliações foram positivas e apenas 10% foram negativas. Como ponto positivo, a maioria dos compradores elogiaram a facilidade de manuseio da fechadura. Já como ponto negativo, alguns compradores reclamaram que a fechadura não é tão fina como esperavam. Intelbras FR-201. Se você está em busca de uma fechadura com senha e chaveiro, essa é a melhor opção. A fechadura comporta o cadastro de 4 senhas e até 100 chaveiros de proximidade. Por isso, é uma ótima alternativa para escritórios com um número alto de funcionários ou visitantes. É uma opção mais tecnológica, com mais acessos a um preço mais em conta. Ela conta com um travamento automático em 3 segundos, trava, não perturbe e alarme de intrusão. Ela também conta com um alarme de pilha fraca e detecção de alta temperatura de 62 graus, que emite um alarme sonoro e destranca a porta em um possível incêndio. O modelo é vendido entre R$ 780 a R$ 870, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, a fechadura eletrônica conta com R$ 270 avaliações de compradores, ficando com uma nota geral de 4,8 de 5, sendo que 96% das avaliações foram positivas e apenas 4% foram negativas. Como ponto positivo, a maioria dos compradores elogiaram o design da fechadura. Além disso, falaram muito bem da resposta da mesma. Já como ponto negativo, alguns compradores reclamaram da dificuldade para fazer a instalação da fechadura. Se você está em busca de um modelo que seja compatível com a Alexa, essa é a melhor opção. Com este modelo, é possível trancar e configurar suas portas por comando de voz. Isso porque ela é um dos poucos modelos do mercado compatíveis com a Alexa e com o aplicativo para abrir a porta. Mas vale lembrar que você precisa comprar um hub da YALI para utilizar esses comandos. Além disso, a fechadura cadastra até 25 senhas no modo offline e dispensa o uso de chaves mecânicas. É uma fechadura simples, mas com uma boa gama de recursos. Ela também conta com alarme de violação e de intrusão. Outro ponto positivo é que ela conta com um trinco rolete, o que possibilita a instalação em portas nos dois sentidos de abertura. Em caso de emergência, é possível usar uma bateria para digitar a senha. O modelo é vendido entre R$ 1.100 a R$ 1.415. Atualmente, a fechadura eletrônica conta com 20 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.9 de 5, sendo que 99% das avaliações foram positivas e apenas 1% foram negativas. Como ponto positivo, a maioria dos compradores elogiaram a facilidade para fazer a instalação da fechadura eletrônica. Já como ponto negativo, alguns compradores reclamaram por não vir um hub, sendo preciso comprar um da YALI para usar as funções de voz e app. Intelbras FR-220. Se você está em busca de um modelo com biometria e senha, essa é uma das melhores opções do mercado. Esse modelo é ideal para escritórios e com ela você consegue cadastrar até 100 biometrias. Além disso, o travamento é de altíssima resistência. Ela conta com um design elegante e moderno. A fechadura vem equipada com funções antiarrombamento, que dispara alarme após 5 tentativas errôneas de senha ou de arrombamento. Além do sensor que realiza o trancamento automático da porta assim que ela é fechada. O modelo é vendido entre R$ 1.490 a R$ 1.500, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, a fechadura eletrônica conta com 70 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,8 de 5, sendo que 93% das avaliações foram positivas e apenas 7% foram negativas. Como ponto positivo, a maioria dos compradores elogiaram o design e a segurança da fechadura eletrônica. Já como ponto negativo, alguns compradores reclamaram da dificuldade para fazer a instalação da fechadura. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero de coração que você tenha gostado desse conteúdo. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem estar maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abraço e até o próximo Guia de Compra.